O dono desta cachorra chamada Pandora, quase morreu de tanto real chamá-la após um passeio no quintal. Lucas Magalhães, de São Paulo, disse que a chamou e, quando ela virou o rosto, havia uma dentadura encaixada em sua boca. Veja por si mesmo, a cadela, que foi resgatada, sempre aparece com algo novo, mas dessa vez foi muito diferente. Os antigos moradores da casa eram um casal de idosos e, muito provavelmente, um deles deve ter deixado cair a dentadura no quintal. Depois de tirar uma boa dúzia de fotos, Lucas retirou a dentadura da boca de Pandora, para que ela não se acostumasse com o uso. Pandora é uma figura, o seu sorriso fez o nosso dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho